E esse negócio aí, como é que funciona isso aí então? Isso aqui é uma tablet, a galera atrapalha mais na parte de design, facilita um pouco mais pra você criar o desenho direto aqui no computador. Como é que você faz? Você coloca aí, você aperta a caneta e sai desenho direto? É, você tem uns brushes, são uns pincéis, aí você pode escolher o pincel que você quer usar, o estilo de pincel, tem vários, você pode criar, fazer o seu próprio pincel, você pode usar um pincel já pronto no programa. Aí você escolhe tamanho, pressão, se você passar o mouse devagar, o traço é devagar, se você apertar, aqui no caso a caneta, o mouse, o traço sai mais grosso. Se você for passando devagarzinho, o traço vai, vai ficando irregular. Sem você mexer em nada, só você fazer aqui. Mas o que você acha melhor? Fazer o desenho normal mesmo, convencionalzão, ou usar essas tecnologias loucas aí? Ah, a tecnologia ajuda bastante. Eu gosto de fazer sempre a mão, aí trago o desenho pra cá, e aqui eu redesenho. Acho que eu gosto um pouco mais. Deixa eu ver se eu tenho algum desenho aqui. Achei pra cima. Aqui eu tenho esse aqui. Deixa eu ver se ele tem pra deixar. Eu fiz ele a mão, vai abrir aqui. E vim redesenhando com a caneta por cima. Mas direto aqui no PC. Esse aqui é meu personagem. Ah, que maneiro. Aqui, cada peça dele tá numa camada aqui na lateral do programa. E o original tá aqui embaixo. Mas peraí, como é que você faz? Você faz numa folha de papel, depois você escaneia ele? Exatamente. Esse aqui foi feito no meu blackbookzinho, agendazinha que eu tenho pequena. Eu fiz ele no lápis. Na agenda, escaneei. Aí ele vem assim. Aí depois a gente vem e redesenha ele direto no programa. Que aí ele vai ganhar essa textura aqui. Olha, que maneiro. Entendeu? Porque aqui você pode definir seus traços, escolher legal. Vamos supor, mão. Aqui ó, é a parte só da mão, tá vendo? Aí eu clico aqui na mão. Aí venho, dou um zoom, vou lá na mão. Aí agora aqui eu posso fazer qualquer alteração. Escolho um pincel, escolho uma cor, a cor preta. Ok. Aí vamos supor que eu quero fazer uma rachura aqui. Eu venho e rachuro. Um personagem. É verdade. Pode ser feito. Tá vendo? Muito legal. Muito legal mesmo. E pra você? Diz aí pra gente aí. Qual a importância do grafite pra você? Hoje? Hoje sempre, né? É, porque quando eu comecei a grafitar eu tinha os meus motivos. E hoje eu já faço grafite por outros motivos. Acho que a gente vai amadurecendo um pouco mais assim as ideias. Conforme a gente vai fazendo. E vai mudando um pouco assim. Entendeu? Hoje, o grafite mesmo assim. Eu tenho grafite como um hobby meu. Uma arte que eu gosto muito. Que eu não quero deixar de fazer nem por nada. E já as vertentes do grafite, que é com o que eu trabalho. Trabalho com design em cima da linguagem do grafite. Decoração de interiores com a linguagem do grafite. Não chega a ser um grafite. Porque a galera confunde um pouco. Se você faz uma pintura aqui, dessa aqui dentro da tua casa. Ela não é um grafite. É uma pintura na parede. Entendeu? Igual qualquer uma outra pintura. Um artista plástico veio e pintou. Ela tem técnicas de grafite. Mas ela não chega a ser um grafite. O grafite pra mim é muito mais a atitude de você ir pra rua. Juntar com a galera. Carregar suas tintas. Escolher um muro. E presentear aquele local da cidade. Aquele muro com a arte sua. Simplesmente porque você quer. Do que simplesmente você ser contratado. Pra vir aqui. E expressar a tua arte. Mas com a ideia que o cliente pediu. Não. Eu quero esse tom. Eu quero esse desenho. Eu quero essa forma. Então o grafite vai muito além. Simplesmente a técnica. Entendeu? Ele é mais a atitude mesmo. De você juntar a galera. Ir pra rua. E tá pintando. Que é diretamente. Simplesmente chegar e fazer uma arte. Um spray. E sair falando que você é grafiteiro. Que você fez grafite. E você acha que essa atitude. Tem várias coisas aí. Que estão juntas aí. A liberdade. A forma de expressão. A adrenalina. Essas coisas todas. Tudo junto. Se não tivesse. Não teria a mesma graça. Eu acredito assim. Se ficar tudo muito fácil. Eu acho que não. Não vai ter muita. Graça pra fazer. Se a galera começar. Ah. Vou pagar pra vocês ficarem grafitando à toa. Acho que não vai ter a mesma. A gente não vai ter a mesma motivação. Do que simplesmente a gente sair. E fazer. A hora que quiser. Se eu simplesmente não quiser fazer mais. Eu paro. E se eu. Quero sair meia noite pra pintar. Eu vou lá e saio. Acho que vai muito disso. Da sua vontade própria. De querer fazer. Vai muito além de simplesmente. Alguém pedir pra você fazer. Ah. Vou fazer um grafite. Porque estão me contratando pra fazer. De repente naquele momento. Não é a hora. Não é o momento que você quer fazer. Não é o momento que você quer expressar a sua arte. Entendeu. Tem que ver muito mais na pessoa mesmo. E é isso que eu gosto no grafite. Não tem certo. Não tem errado. Se o boneco é seu. Você que criou. O certo é aquilo ali. Se o olho tá torto. Legal. O meu boneco. Eu criei com o olho torto. Esse que é o certo. Então isso que é legal no grafite. Não tem regra. Entendeu. Não tem julgamento. Não tem. Não tem. Ah ficou bonito. Ficou feio. Eu aceito. Ficou bonito ou feio. Desde o momento que a crítica pare por aí. Porque se fui eu que comprei o material. Eu que fui pra rua. Eu carreguei. Eu escolhi um muro. Eu pintei. Eu não acho que tem muito motivo pra alguém ficar falando se ficou bom ou se ficou ruim. Ficou do jeito que eu gostei. Entendeu. É aí que eu vou meio que por essa visão. E é engraçado que tem muito isso hoje em dia. O julgamento. Esse pré-julgamento. O pré-conceito. Com tudo. Não só com grafite. Como qualquer outra coisa também. É. Exatamente. Não só o grafite. Acho que o grafite ele tá fugindo um pouco disso. Acho que a mídia de alguma forma ela tá influenciando um pouco. E a mídia colocou o grafite como algo bonitinho. Ah o grafite veio pra salvar a galera da pichação. E não é bem assim. Tem maior galera que faz grafite e continua pichando. Tem maior galera que faz grafite mas não faz o grafite arte né. Entre aspas. O grafite bonitinho. A galera quer fazer o grafite vandal. Isso também é maneiro. E ele é tão respeitado quanto qualquer outro grafiteiro dentro do núcleo dos grafiteiros. Tem uma galera assim. Que faz o vandal que tem mais respeito do que os caras que fazem exposição em galeria. Entre os grafiteiros. Neguinho respeita muito mais o cara que é vandal. Do que o próprio cara que tá expondo uma galeria muito boa lá fora. O que é o vandal? Vamos entender. O vandal é o grafite proibido. O cara que sai pintando qualquer lugar, local. Ah de vândalo. Vem de vandal né. Exatamente. Entendeu? Sai pintando qualquer local. Ele não precisa de autorização pra tá fazendo aquela pintura. Entendeu? Entendi. E tem muita gente. Eu acho que a essência do grafite mesmo veio com o vandal. Então não pode perder muito disso. Eu acho que a galera não pode... Sei lá. Ah o grafite virou arte, a pichação virou vandalismo. Não é bem por aí. Entendeu? Eu acho que se ambos você não tem autorização pra pintar aquele muro. Então independente de você tá fazendo uma arte ou tá fazendo uma assinatura. Vai ter que ser punido da mesma forma. Entendeu? Eu acho que você tá praticando um ato de vandalismo tanto quanto a pessoa. Se eu faço um muro da minha casa, o cara chega lá e desenha uma rosa linda, bonita. Se eu chamar a polícia ele vai pagar da mesma forma do que um cara que chegou lá e simplesmente escreveu o nome dele. Entendeu? Porque ambos não tinham autorização pra estar fazendo aqui. Ah, é a galera. Então a galera tem que entender meio um pouco disso. A galera meio que pré-julga muito. Ah, a pichação é vandalismo. Dentro da pichação é meio complicado da galera que não vive a pichação entender os pichadores. Os caras vão... Eles são movidos por algo muito além de que simplesmente prejudicar a pessoa... O dono daquele imóvel. Ah, o cara veio aqui, pichou minha casa e tudo mais. O cara que foi pichar a casa dele não teve a mínima preocupação se ia prejudicar o dono da casa ou não. Ele simplesmente tava preocupado se o nome dele ia ter ibope entre os outros pichadores ou não. Ou se o nome dele ia ficar maneiro naquele local ou não. E a adrenalina daquele momento. De ele ir lá e fazer a pichação. Daquele momento que ele tava vivendo de chegar, subir, escalar e pichar. Por último que ele vai lembrar. Pô, aqui tem uma pessoa que mora aqui, que pagou pra fazer essa casa. Pagou pra colocar essa pastilha e tudo mais. A preocupação dele inicial nunca vai ser o dono da casa ou agredir diretamente uma pessoa. Ele tá preocupado simplesmente em colocar o nome dele e espalhar no maior número de lugares pela cidade. Pra ganhar a fama dele. E cada um tem o seu nome dentro do grafite. É uma coisa engraçada que é... É como se fosse na capoeira, né? Na capoeira cada um tem um nome, tem um apeleiro. É, a galera meio que cria, né? O tag, que é a assinatura do grafiteiro. E é legal cada um ter o seu até pra não confundir muito. Dependendo dos estados, assim, tem uma galera no Rio, em São Paulo, que tem um nome parecido ao mesmo nome. Mas, geralmente, quando você é de um estado, você se preocupa um pouco mais em não colocar o mesmo nome do que o grafiteiro do Rio mesmo. Até pro fato da sua identidade mesmo, da galera conhecer a tua arte. Ah, foi... Meu nome é Márcio. Ah, foi o Márcio que fez. Se tivesse cinquenta grafiteiros que se chamasse Márcio, nunca ninguém vai saber qual dos Márcio que fez aquela arte. Então a galera se preocupa muito em criar um nome próprio, né? Como se fosse um sobrenome. Cada um tem o seu. Qual é o seu tag? Você pode revelar? Meu tag é Bunis. Bunis? É... Como é que se escreve? B-U-N-Y-S. A pronúncia mesmo correta seria Bunis, mas... Eu falo Bunis porque a iniciativa foi de criar mesmo um nome Bunis, como se fosse nacional. Entendeu? Haha. E vem cá, você tem mais alguma mensagem que você queria passar aí pra galera nova aí? Pra galera que tá começando agora? É complicado. Eu vou passar pra galera que realmente vai dar seguimento. Porque tem muita gente que tá começando agora, mas não tem muita preocupação com grafite. Tem uma galera que faz pro hobby, tem uma galera que faz pra conhecer. Mas a galera mesmo que faz porque gosta, que tá na alma mesmo, que tá no sangue, acho que eu não preciso nem falar muita coisa. Eles já tão ligados ao qual que era o grafite. Tá ligado? A parada é meio que a rua mesmo, é o instinto. E eles vão dar seguimento. Não precisa ninguém falar pra eles se tá bonito ou se tá feio. Eles sabem que pra eles tá bom, tá ligado? Mais ou menos isso.